Um gigante inglês que não pode ser subestimado. O Liverpool, o campeão do mundo, cobiçando mais uma taça. Eles já decidiram três finais, a última delas no SBT. E vão se enfrentar novamente, agora pelas oitavas. Próxima terça, 15 para 5 da tarde. Liverpool e Real Madrid. Mais um jogão da UEFA Champions League no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Heineken e Pepsi. Patrocinadores oficiais da UEFA Champions League.